Instruções particulares dadas aos grupos em resposta a algumas das questões propostas item 10 sobre a formação dos grupos e das sociedades espíritas. Vamos dar sequência na leitura desse artigo. Vejamos o que vai ser dito aqui em seguida. Mas antes disso, eu quero lembrar a todos para se inscrever no canal, caso não sejam inscritos, para curtirem esse vídeo e para deixarem um comentário aqui embaixo. Vamos lá para a leitura. Excluir delas as mulheres seria injuriar seu julgamento. Allan Kardec está dando uma série de orientações, de sugestões a fim de que reuniões sejam implementadas sobre a formação de grupos de reuniões. Excluir delas as mulheres seria injuriar seu julgamento. Então Allan Kardec está aqui se posicionando a favor da inclusão das mulheres. Se se faz necessário Allan Kardec colocar a coisa dessa forma, a gente já percebe que naquela época havia uma resistência muito grande às reuniões contarem com a presença delas. Portanto Allan Kardec insiste justamente valorizando a participação delas, como ele faz logo nessa frase inicial, na qual ele até dá uma alfinetada. Vejamos o que ele disse. Excluir delas as mulheres seria injuriar seu julgamento, que, seja dito sem lisonja, seria capaz de desafiar o de certos homens, até mesmo de certos críticos letrados. E aí ele continua enfatizando o quanto a presença delas é um elemento que contribui exatamente pelo que ele diz. A presença delas pede uma observação mais rigorosa das leis da urbanidade e proíbe o desleixo das reuniões compostas exclusivamente de homens. E aí Kardec segue na pergunta. Ademais, por que privá-las da influência moralizadora do espiritismo? E aí a gente lembra que essas reuniões são reuniões de estudo, são reuniões onde os espíritos participam, onde os espíritos participam dos debates provocando reflexões. E essas reflexões têm por finalidade, de alguma maneira, nos levar a uma conduta diferente. Portanto, seria essa a influência moralizadora em razão das reflexões filosóficas provocadas a partir do contato com os espíritos. E aí Kardec coloca. Por que privá-las disso? Não faz sentido. E aí ele coloca. Uma mulher sinceramente espírita só poderá ser boa filha, boa esposa e boa mãe de família. É claro que a gente vê Allan Kardec ilustrar os papéis exercidos pela mulher a partir da visão que se tinha da mulher na sociedade do século XIX. Ele ilustra dessa forma uma boa filha, uma boa esposa, uma boa mãe de família, o que na verdade seria a mulher também ser uma boa pessoa. Vejamos. Então ele diz. Por sua posição mesma, com frequência, ela tem mais necessidade de sublimes consolações do que um outro. Ela será mais forte e mais resignada nas provas da vida. Entendendo a mulher nos papéis até então aceitos pela sociedade como sendo os dela, a gente observa aqui que Allan Kardec já supõe a mulher sofrer mais. E muito desse seu sofrimento vem em razão de uma desigualdade que é o que Kardec vai colocar logo mais à frente. Então o texto continua dizendo que, de resto, não se sabe que os espíritos têm sexo apenas para a encarnação? Então, essa pergunta coloca em xeque todos os preconceitos que havia à época, já existiam antes e perduram até hoje, diga-se de passagem. Portanto, a dignidade do indivíduo passa a ser distinta a partir da alma e não a partir das características materiais relativas ao corpo. Uma vez compreendida a dignidade humana a partir da igualdade dos espíritos, das almas, independente das conjunturas materiais, de sexo, de cor de pele, de posição social, tudo isso é a base para que se rompa com todos os preconceitos. Vejamos o que ele diz em seguida. Com base no que nós acabamos de ler, eu coloco a seguinte pergunta. O que Kardec coloca em relação à mulher? Se aplica também, por exemplo, à pessoa negra? Se aplica. Porque, na verdade, a compreensão de igualdade proporcionada pelo espiritismo tende a abolir todos os privilégios daqueles que se arrogam pelo direito do mais forte. Ao lermos isso, a gente passa em revista aqui uma série de situações sociais que a gente observa no nosso dia a dia que se dão em razão de privilégios daqueles, atenção, privilégios daqueles que se arrogam pelo direito do mais forte, aqueles que podem mais, aqueles que detêm mais poder, aqueles que se colocam numa condição de superioridade em razão àqueles que podem menos. Superioridade é essa que dá condições para que seja exercida uma exploração subjugando os mais fracos. Não foi à toa que, um pouco antes, Kardec disse, olha, para a mulher, a influência moralizadora do espiritismo irá lhe dar condições de suportar as provações da vida em razão do sofrimento que experimenta, em função do papel que ocupa na sociedade, papel esse condicionado em razão do homem que se arroga pelo direito do mais forte em relação à mulher. Mas é claro que a ideia do espiritismo tende a abolir os privilégios de todos aqueles que se arrogam pelo direito do mais forte, não só do homem em relação à mulher, mas como dos brancos em relação àqueles que têm a pele negra, assim como dos ricos em relação aos pobres. Toda a ideia de privilégio daqueles que podem mais, daqueles que arrogam para si privilégios em relação a uma maioria, tudo isso é incompatível com a ideia espírita, com a noção de igualdade que o espiritismo nos desenvolve a partir da compreensão de quem nós somos, de onde viemos, para onde nós vamos. À medida que essas ideias se propagam, elas tendem a abolir esses privilégios que se instalam na nossa sociedade em razão de preconceitos. E todos nós sabemos muito bem como a nossa sociedade se estrutura a partir dessas desigualdades, a partir desses preconceitos. Desigualdade é essa que interessa a alguns, que interessa aos poderosos. Portanto, o espiritismo vai de encontro aos interesses dos poderosos em razão de como a sociedade se organiza, sempre colocando uns subjugados em relação aos outros, seja a mulher subjugada ao homem, seja a pessoa negra sendo explorada, seja o pobre sendo sacrificado, tudo isso vai de encontro à ideia de igualdade proporcionada pelo espiritismo. Por isso, não faz sentido entender que o que foi colocado aqui se restringe apenas à abolição dos privilégios do homem em relação à mulher, porque a ideia é de igualdade em relação a todos. Não faz sentido que a abolição dos privilégios seja apenas dos privilégios masculinos, mas todo e qualquer tipo de privilégio em razão dessas desigualdades verificadas a partir da condição material entre os indivíduos. Como nós lemos, a propagação do espiritismo apressará infalivelmente a abolição dos privilégios que o homem se arrogou pelo direito do mais forte. O advento do espiritismo marcará a era da emancipação legal da mulher. Pelo menos era essa a expectativa que Allan Kardec tinha no que diz respeito à emancipação da mulher. O espiritismo não contribuiu da forma que Allan Kardec imaginava. Essa emancipação legal se deu a partir de muita luta. Aliás, emancipação que depende de uma luta que continua até os dias de hoje. Mas, sem dúvida, quando Allan Kardec coloca as coisas dessa forma, ele dá a sua contribuição exatamente mostrando em que sentido ou de que maneira o espiritismo compreende a mulher a partir da dignidade humana compreendida pela alma e a igualdade que se dá em razão do espírito. Bom, era isso que nós tínhamos para falar em relação a esse texto. Até uma próxima oportunidade. Valeu!